O café da manhã da Rondesp hoje foi aí em Cosme de Farias. Parabéns à Rondesp, que tá fazendo história. Essa gestão do Major Roberto, eu preciso falar isso aqui. Tá fazendo história na Rondesp. É todo dia um gol. É todo dia um gol. Cadê o gol de hoje? Hoje foram dois gols, né? Dois. Troca de tiros em Cosme de Farias. Quem tá comigo é Dani. Cadê você, Dani? Dani. Movimentação policial intensa aqui no HGE, Hospital Geral do Estado, na manhã desta sexta-feira, que já começou com o tiroteio aqui em Salvador, em Cosme de Farias, localidade conhecida como Marocão, Ladeira da Serraria. A informação é que um grupo de dez homens estavam nesta localidade quando avistaram as viaturas da Rondesp Atlântico, meteram bala na viatura, houve o revide, e foi nesse confronto aí que o João Paulo dos Santos Almeida, vulgo penga, acabou sendo baleado, ficou ferido nesse confronto e foi trazido aqui para o hospital pelos policiais da Rondesp Atlântico. A informação é que o João Paulo, vulgo penga, já é um velho conhecido da polícia, já é do mundo da criminalidade há muito tempo. Ele estava preso anteriormente, foi solto recentemente, há cerca de quatro meses, e já voltou aí para o mundo do crime. Com ele foram apreendidas duas armas de fogo, além de porções aí de cocaína e também de maconha. Todo o material foi apreendido, como eu falei, o João Paulo, vulgo penga, foi trazido aqui para o HGE pelos policiais, mas a informação é que ele não resistiu. E a informação é essa, que hoje cedo, esses homens estavam armados ali na ladeira da Serraria, localidade conhecida como Marocão, Cosme de Farias, que é aí de predomínio da facção das duas letras, o Comando Vermelho, trocaram tiros com a Rondesp Atlântico, e aí o João Paulo foi ferido, foi trazido aqui para o HGE e não resistiu. É a guerra do tráfico que está acontecendo aqui na nossa cidade, e a sexta-feira já começa desse jeito. Olha, foram dois, o tal do Penga, né? Do Penga? O tal do Penga, velho conhecido da Rondesp, da 58ª companhia, foi preso várias vezes pela 58ª, aí foi na última prisão dele. Meteu foi bala, disse que o pau está comendo agora em Cosme, viu? Disse que em Cosme de Farias agora o pau está comendo. Troca de tiros de novo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Olha, o Ferribote, o Ferribote, desde a última segunda-feira está um caos.